Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva partiu em mais uma viagem internacional agora para a Índia. E conforme levantamento, a hospedagem do presidente Lula e da primeira dama Janja da Silva em um hotel de luxo em Nova Delhi, na Índia, custou aos cofres públicos quase 2 milhões de reais. Mas uma comitiva na qual os nomes ainda não foram divulgados acompanham o casal. Além das diárias, o governo federal pagou cerca de, Celestino, 330 mil reais para alugar salas de apoio no local, geralmente que são usadas nas entrevistas coletivas. A viagem do Lula para a Índia, Emerson Celestino, é para assumir a presidência da cúpula do G20 após a conferência que ocorre nesse final de semana. Essa presidência ainda não está confirmada. 330 mil para rodadas de negócios. Eu não acho ruim as viagens, eu acho ruim os gastos e o que ele traz de volta. Ele não faz nenhum relatório a respeito do que foi trago em benefício à população brasileira, em benefício aos empresários, à indústria que está sendo penalizada com nenhum projeto desse atual governo. Vamos lembrar que o duplo padrão moral, quando aconteceu uma tragédia na Bahia, por exemplo, o Bolsonaro demorou um dia para visitar as chuvas lá, que deixou bastante gente desabrigada na Bahia. Ele estava andando de jet ski, eu estava lá e tentei tirar uma foto dele em São Chico. Ele foi malhado. Ele estava lá em São Chico. Ele foi malhado, exatamente. Ele não visitou nada. É, o duplo padrão moral. Morreu 20. Já faz 15 dias que o Rio Grande do Sul está com ciclone, está com chuvas, morreu 41 pessoas já. Não dá para visitar um lugar com ciclone, andando ciclone. 75 municípios, mais de 7 mil pessoas desalojadas, mais de 135 mil. Tem algum valor aí que o governo federal mandou para o Rio Grande do Sul? Tem, isso que eu queria perguntar. Nós vamos falar agora. Nós vamos falar agora. Legal. Então, assim, mas me parece que o presidente não tem muita afeição pelo Rio Grande do Sul, né? Inclusive, já chamou o povo de Pelota de viado, né? Está a gravação aí. É só procurar nos meios públicos. Então, o duplo padrão moral das pessoas que cercam a volta do presidente, tentam blindar o presidente Lula, é falta de honestidade intelectual. A gente vê isso relativizando o outro governo e agora ninguém criticando. Eu queria saber os valores, depois os dois colegas aqui da esquerda vão passar os valores, porque eu não acompanho a Rede Globo, não sei. Só deve ter passado na Rede Globo os valores que foram repassados para o Rio Grande do Sul. Eu espero que seja um valor substancial, eu espero que ele libere o fundo de garantia como foi liberado pelo presidente Bolsonaro nas tragédias do governo dele. Eu espero que tenha liberado também em linha de crédito o pessoal que está aí desabrigado, mais de 135 mil afetados. Eu espero que pelo menos o Alckmin sobrevoa o Rio Grande do Sul. O Alckmin já está com uma visita agendada justamente para esse final de semana agora, no domingo. Primeiro eu vou passar a fala para o Edivaldo Magro. Vai lá. Aliás, onde nasceu o Eduardo Leite, Pelotas, fez a carreira política dele, é o governador do Rio Grande do Sul. E torço para que ele seja candidato a presidente da República, porque eu tenho enorme simpatia pela postura dele e quem ele é. Mas vamos lá. O governo liberou 800 mil. Eu vou dividir a pauta em dois momentos que eu não quero polemizar com a vida das pessoas. São dois momentos essa pauta. É que são dois assuntos, né? Deixa eu cuidar. Olha quem está falando. Olha quem está dando um recadinho de moral. São dois momentos. Olha quem está dando um recadinho de moral. São 800 reais para cada desabrigado. São 800 reais. 700 mil pessoas vai ser antecipada a previdência. E a Caixa Econômica vai liberar também fundos de garantia. Vai haver uma situação que as pessoas que estão na fila, para resolver com mais rapidez, isso. 800 reais por desabrigados. Medidas do governo federal. E os cestas básicas já chegando entre hoje e amanhã. 800 reais para cada pessoa desabrigada. Então, sim, o que é interessante observar é que vocês politizam uma situação onde tem um monte de gente morta, cidades destruídas. Então, sim, o governo vai tomar atitude. Imagine, vamos cobrar, vamos exigir. Diferente do senhor Bolsonaro, que enquanto morria 20 pessoas lá na Bahia... Nós estamos politizando você, né? Não, eu só vou lembrar, você fez aqui... Ele estava lá em São Chico, eu juro que eu tentei me aproximar dele, me aproximar dele para tirar uma foto. Ele estava de férias, mas no outro dia ele foi. Vamos lá. Com relação à viagem do Lula, eu sou absolutamente contra essas comitivas gigantescas, esses gastos nababescos. Mas, assim, é importante entender a relevância. Diferente do que o Celestino falou, sim, ele vai ser empossado, porque a presidência é rotativa do G20 e vai ser empossado lá. Concordo, a gente já falou sobre isso, mas a posição é muito clara com relação aos gastos exorbitantes dessas comitivas gigantescas que o presidente viaja. Levando aquele trem, aquele trem da alegria, a gente tem que ter com relação a essa questão com esses gastos. Mas politizar essas coisas, a vida das pessoas, é que eu acho que você nunca vivenciou. Nunca vivenciou isso, você nunca vivenciou. Esse programa é um programa político, não sei se o senhor sabe. Essa questão... Não, não é problema político. Ciclone, vida das pessoas, não é problema político. É um problema político, sim. A vida, isso é problema humano. Porque isso é um humano. Faz 15 dias que as pessoas estão agonizando. E o governo está lá. Só agora que está liberando essa merreca de 800 reais. Cadê o exército lá? Cadê a força de segurança? Você é uma elite branca, você não sabe o que as pessoas... Você tem alguma imagem? Ah, tá, pra quem perdeu a casa? Você é elite. Pra quem perdeu a casa, a roupa e está com o lodo até o teto, 800 reais. E tem que ter muito mais, tem que ter muito dinheiro. É só fazer um comparativo com o que aconteceu no litoral de São Paulo. É que você, você acha que tem 800 reais? Com o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? A gente já está falando de hotel, eu lembro que tem serviços de... Serviços de quarto no hotel. Edivaldo Magro, você já concluiu? Já conclui, seu Tiago. É que eu fico... Eu me apavoro. Eu sofro com o sofrimento das pessoas, sabe? É que você não alcança a... Ah, o senhor se engana, o senhor se engana muito, amigo. A elite branca está no avião presidencial. Quando você tem uma área devastada. A elite branca está lá no avião presidencial, voando pra Nova Delhi. O senhor olhou do avião. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, calma, calma. Gastando 2 milhões de diárias. Celestino, eu volto a palavra pra você, só que agora é a Regiane. Sim, a questão dos 800 reais por pessoa é o seguinte, a pessoa perdeu a casa, perdeu a roupa, perdeu o alimento, perdeu absolutamente tudo nesse desastre. Qual que seria o valor, então, Rê? Não sei. Então tá bom. É incalculável. Agora se dá 800 reais por pessoa, pra pessoa fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Ela tem que ganhar muito mais, é isso que eu acho. Eu não estou julgando dizendo que, ai, que eu não sei o que faz com o dinheiro. Sim, eu sei o valor, eu sei o valor das coisas, eu sei o valor do dinheiro. E eu não faço parte da elite branca como o senhor está me colocando nessa posição. Muito pelo contrário, passei e passo por situações bem diferentes do que o senhor imagina. O senhor não tem o direito de falar assim comigo e me colocar nessa posição, porque o senhor não me conhece. É a segunda vez, nesta noite, que o senhor me coloca em posições diferentes daquilo que eu sou. Isso é uma mentira. Agora vamos falar do Lula? Tudo bem, dona Regiane. Lula está viajando com não sei quantas pessoas. Espero que ele traga algo bom para o nosso país. É a única coisa que eu digo, porque realmente gastar esse valor de 2 milhões em diários, não sei quanto tempo ele vai ficar lá. Domingo já está de volta, segunda-feira vai no Brasil. E 2 milhões, eu vou fazer o cálculo aqui, não sei quantas pessoas são, mas também não faz mal. Nem foram divulgadas. Então, as pautas são meio ambiente, mudanças climáticas, tudo aí, tudo que está acontecendo, então tem que voltar com alguma coisa muito boa para salvar para o que está acontecendo. E aí Tchau. Tchau.